O grande problema é que os casos de hepatites virais estão numa crescente no estado do Rio Grande do Sul. A oitava, a Coordenadoria Regional de Saúde, atribui ao contágio e também a detecção da doença que aumentou nos últimos anos. Do meu lado, a coordenadora Sernira, para explicar quais são as formas de contágio e de que forma os pacientes podem ter acesso. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Cabe frisar que esta é uma realidade no Brasil e não é diferente no Rio Grande do Sul nem em Cachoeira do Sul. Realmente, nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento maior do número de casos. A gente atribui a dois principais motivos. Provavelmente, há um maior número de casos novos e também um maior acesso ao diagnóstico, como consequência, aparecem esses casos. Cabe frisar que as hepatites podem ser causadas por diversos fatores. O nosso foco agora são as hepatites virais. As principais são as hepatites B e C, que têm um prognóstico de evolução pior e o diagnóstico é feito por testes laboratoriais. Hoje, na rede pública de saúde, a gente tem os testes rápidos para hepatite B, com alta sensibilidade, uma alta especificidade. São testes muito confiáveis e que aumentam o acesso e a rapidez ao diagnóstico. Toda rede pública de Cachoeira do Sul tem nas suas unidades estes testes. Ele é livre demanda. Quem tem interesse, basta chegar em uma unidade próxima à sua residência e demonstrar o interesse e pedir para fazer o teste rápido. Confirmado, o diagnóstico tem um protocolo de continuidade, de fluxo para outros exames que são necessários serem feitos, determinar se é uma hepatite crônica ou uma hepatite aguda, qual o próximo passo a ser tomado, qual o próximo especialista que atenderá esse paciente. As formas de contágio, as principais formas de contágio de hepatite B e C, diferente da hepatite A, que é um contágio orofecal, que é através de alimento e água contaminada, a hepatite B e a C, as principais formas são a sexual, assim como o HIV, e as parianterais, também como o HIV. A parianteral é tudo que envolve sangue, alicate, lâmina de barbear, instrumental de dentista esterilizado de forma incorreta, tudo que envolve sangue, tudo que é pérforo cortante, compartilhar seringas, compartilhar... Hoje a gente tem uma outra realidade que não era, que a gente não tinha há um tempo atrás, que é o compartilhamento de cachimbo do crack, o cano da cocaína, todas essas drogas compartilhadas, que tem um instrumento comum que pode passar de uma ferida, o sangue de um usuário para o próximo, são formas de contágio. Quais são os sintomas e mesmo as doenças, as hepatites virais, como a gente falou, que é o nosso foco neste momento, podem evoluir a óbito? A B e a C tem um prognóstico pior, tá? Os principais sintomas, quando eles surgem, porque a hepatite B e C, elas são agravos silenciosos. Quando surgem, é enjoo, náusea, vômito, perda de apetite, às vezes ecterícia, mas isso não é o quadro comum. O quadro comum das hepatites B e C é evoluírem assintomaticamente, sem sintoma algum. Quando o paciente demonstra algo, ele já tem uma lesão hepática mais agravada, mais instaurada. Então, o cuidado tem que haver, a gente tem que trabalhar com precaução. Houve uma suspeita de contágio por compartilhamento desses instrumentos de uso pessoal, ou uma relação sexual desprotegida, faça um teste rápido, trabalhe preventivamente, né? Se surgir um caso, as duas são tratáveis, dependendo do estágio e do tipo de hepatite B ou C, porque dentro delas a gente tem genomas diferentes, mas dependendo do estágio, elas são tratáveis, a gente tem esse tratamento na rede pública de saúde. Então, o ideal é sempre isso, trabalhar com prevenção. Faça previamente quando há um caso, quando se expôs e suspeita que há uma possibilidade de contágio. E está tudo na rede pública, tanto o teste rápido quanto o tratamento. E a prevenção, você falou, claro, a melhor delas é sempre e nunca dividir nenhum desses aparelhos perfurocortantes, como você falou, mas campanhas de vacinação na rede pública. Para a hepatite B, existe vacinação, existe a profilaxia prévia, né? Ela é universal, o acesso a essa vacina é universal, independe do grupo ou faixa etária. Basta o paciente chegar numa unidade de saúde que tenha sala de vacinação, leve sua carteira de vacinação, porque alguns pacientes já estão imunizados, então os vacinadores podem conferir como é que está a situação daquele paciente. Para a hepatite C, a gente não tem profilaxia, a gente não tem vacina para C. A pior evolução das hepatites, tanto B quanto C, seria cirrose hepática e até câncer. Elas, se não tratadas e não acompanhadas devidamente por um profissional de saúde, elas podem evoluir para o pior diagnóstico, que é cirrose e câncer. Como a coordenadora falou, então, é sempre a prevenção, o melhor cuidado, o melhor tratamento para qualquer paciente. Exatamente. A prevenção é não dividir instrumentos de uso pessoal, como seringas, como alicate, aparelho de barbear. Tudo que é de uso pessoal, não divida, assim como usar preservativo em toda relação sexual. Muito obrigada mais uma vez pelas informações e pelo alerta a todos os telespectadores. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.